Ok, bem-vindos à terceira parte. Um dos nossos dinossauros já aconteceu uma doença aqui, estamos sem mais delongas da equipe da guarda florestal, vamos pilotar o veículo até lá e curar o nosso queridinho que eu não sei quem é que está doente. Eu achei que colocar a câmera embaixo seria melhor para vocês verem as coisas. Como assim não tem um antídoto? Não, não, então calma aí. Nossa, o que que eu fiz de errado? Que doença que ele está? Ah, eu não sei que doença que o bichinho está, vou ter que pesquisar alguma coisa aqui. Cadê? Pesquisas, pesquisas, eu não tenho pesquisa, eu não tenho centros de pesquisa, meu deus, vai dar muito errado isso. Acho que eu fiz, nossa... Quatrocentos mil centros de pesquisa, velho. Ah, meu bichinho vai morrer, mano. Que doença que ele está. Envenenamento por Samambaia. Aguenta aí, meu querido, eu realmente não tenho como te ajudar agora. Eu vou vender isso aqui. Eu vou construir aqui um centro de pesquisa, que por algum motivo eu achei que eu tinha e não tinha, então parabéns para mim. Nossa, está se espalhando, nossa, vai dar muito errado. Acho que vou ter que começar essa ilha de novo, hein. Aí se começar de novo eu vou cortar até ficar parecido do jeito que estava as coisas aqui, porque eu fiz coisa errada. Ainda estou pegando as manhã do jogo, então dá um desconto. Não consigo extrair o DNA porque eu não tenho dinheiro. Não vou conseguir pesquisar porque eu também provavelmente não vou ter o dinheiro. Ah, me dá um contrato aí, Isaac. Esse seria um trabalho à parte que seria bom fazer-vos. 545 visitantes, preciso de 600 para ganhar dinheiro. Nossa, minha doença está se parando muito rápido aqui, velho. A saúde desse está caindo muito rápido também. Pesquisa logo isso aí, pelo amor. Ah, que droga. Ver pesquisa, rápido, ver pesquisa. Tratamento médico. Envenenamento por sambaia. 75 mil. Meu Deus, vocês vão vender aquele fóssil que a gente pegou. Vende, desculpa, coletossauro, mas prioridades no momento. Tratamento médico. Envenenamento por sambaia. Você não tem equipe de pesquisa disponível o suficiente. Como não? Como eu não tenho equipe de pesquisa? Como assim? Centro de pesquisa necessário 2. O que está acontecendo? Você precisa cuidar dos seus dinossauros. A saúde deles é de vital importância. Não entendi por que o negócio não me deixa pesquisar, velho. A gente pesquisa necessário 2. Você precisa construir 2 desses? Você está brincando comigo? Nossa, meus bichinhos vão morrer. Não tem como eu bancar 2 disso. Eu não acredito que eu vacilei nesse nível. Sou muito burro, mano. Eu tenho que fazer 2 centros de pesquisa e não vou pesquisar 1. Que coisa ridícula. O que eu tiro? Eu não vou colocar nenhum dinossauro por enquanto. Então... Sei lá. Eu estou desesperado. Tem que fazer alguma coisa. Centro de pesquisa. Só é possível construir um centro de pesquisa por ilha. Então por que vocês não me deixam fazer um negócio? Eu não estou entendendo a lógica disso aqui. Por que eu não posso pesquisar um negócio? Cadê? Centro de pesquisa. Centro de pesquisa. Custo de pesquisa. Equipe de pesquisa bravo. Uma equipe de pesquisa adicional que pode trabalhar em projetos diferentes. Pesquisa concluído. Espaço de inventário. Centro de fósseis. Tratamento médico. Estava pesquisando outra coisa. Estava muito desesperado pensando o que eu ia fazer. Estava com 20%. 19%. Ele vai morrer muito. Eu sei que está tudo indo para o ralo. Calma. Estou fazendo o possível para consertar a situação. Temos um novo contrato. E eu quero que você dê uma olhada. Nem tem triceratis. Desculpa. Menos de um minuto. Vai, 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 vai. Está todo mundo com envenenamento de salambaia? Preciso melhor curar esse aqui que está deitado. Vai ter que ser muito rápido. Eu vou até botar uma nova equipe de guarda florestal. Porque eu vou precisar que eles ajam muito rápido. Vai logo. Eles vão morrer. Vamos ver. Não deixe que eu apaguei o seu prêmio consecutivo. Está bom. Nosso abastecimento de energia deveria ser como eu. Cabot Finch. Constante. Confiável. E também... Você vai ser um pouco melhor. O que eu seria? O senhor tarefa medica esse cara e medica esse cara. Medica esse. Medica esse. Demidica esse. Rápido gente. Rápido. Ele vai morrer. Ele está com 2 porcento de vida. 1 porcento. Não sobreviva Du. Am... Du. Am... Du... Você deve estar se perguntando, dava para evitar? É claro que não A morte sempre vem Mas será que dava para atrasar a chegada dela? Ai, isso é um tosquinho Eu vou renunciar essa ilha e eu volto para vocês quando eu estiver perto do jeito que eu estava aqui Porque eu fiz muita coisa errada nessa ilha Não dá, não dá Porque envolve um dinossauro doente Perigoso, parece perigoso Não é mais perigoso do que o nosso trabalho normal de pesquisa, doutor Mal Ouviu isso? Ah, sim Acho que é o som de quando eu tenho razão Que você tenha conseguido fazer o doutor Mal conceder Não sei se ele é cauteloso demais ou se só procura a oportunidade de dizer eu avisei Talvez os dois De qualquer forma, acho que conseguimos fazer isso juntos Tá, eu tô aqui rejogando o que eu falei que ia fazer E chegou essa missão que vai vir um Diplodoco doente Eu não acredito que vai vir um Diplodoco E precisamos nos preparar para ele Vamos arregaçar as mangas Eu ouvi isso mesmo Você tá trazendo um dinossauro doente para as nossas instalações? Eu vou rezar para você saber o que tá fazendo Porque eu não faço ideia Também, porque eu não faço ideia do que tá acontecendo Eu só tô seguindo ordens Eu preciso botar esse negócio aqui, mas não cabe dinheiro nenhum Eu acho que onde que eu vou soltar meus dinossauros então Vou botar tipo... Aqui, sei lá Na verdade é o contrário, esse lado já vai para cá É, aqui dá para colocar Acho que eu vou colocar aqui então Um Diplodoco doente, tô empolgado, confesso Ele quer aqui dinossauro DLP, esse cara já chega no parque Você tá pondo para transportado por 200 mil? Transportar o dinossauro Pode colocar ele aqui Deixa eu só fechar o cercadinho aqui Porque senão vai dar muito ruim Pra cá, aqui Depois eu aumento mais o cercado Não tô chegando nada E aí, tá aqui Ai, que bonitinho Diplodoco Ofereço acesso à comida O dinossauro vai oferecer acesso à água Tá, eu tô fazendo isso Então eu aumento o cercado Mas vou aumentar mais depois O que que ele tem? Eu tenho que colocar um alimentador alto para ele, 300 mil Está vindo uma tempestade então todo mundo aqui Agora que eu coloquei esse negócio aqui, eu vou ter que gastar um dinheiro ferrado 300 mil para o aerobívoro alto, mas você não é aerobívoro alto Eu não tenho cura para essa doença, eu preciso pesquisar Vamos ver a pesquisa, tratamento médico Eu nem tenho essa coisa, a missão é a morte, a companhia Não tenho essa missão, então vamos pesquisar Mais um minuto e eu atingi o dinheiro que eu precisei Aqui, 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 repara aqui Aqui, aqui, repara aqui Ah, virou forte Esse aqui lá, acho que ele não era um de Plodópolis Ele era um patassauro Mas, acaba do retiro também Ah, só mais 20 mil, vai logo Mais 3 mil Que bicho morra E aí, livros altos Pode colocar Como assim cara demais O negócio é... Ah, meu dinheiro desceu para algum tipo Desconhecido Descobri dois fósseis de carnívor Ok, pera aí, deixa eu abrir aqui Eu tava com o dinheiro E o negócio saiu Aqui Pronto Para curar esse animal precisamos fazer pesquisas Vamos ver se conseguimos identificar a gravidade do problema e isolá-lo Pelo que pude entender temos um animal doente no parque Você e a doutora 2 estão tentando encontrar uma cura Não aprovo isso Mas também sei que ninguém me perguntou nada Ainda assim, quero lembrar que você deve manter esse tipo Dinossauro afastado dos outros Caso seja contagioso O furo dele está bem baixo Aquele negócio de floresta Espalha nas florestas De menos Amadendo Comforto Pesquisa o centro de pesquisa Parasita Creepstore Ai, eu nem saque agora Posso pesquisar isso 150 mil Ai, que dor A merda Eu preciso desse dinheiro Não quero vencer de Podox Moa O conforto dele já aumentou, então ele vai ficar mais de boa agora Só mais R$6.000 Aí foi, 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 rápido, rápido Mas que o dinheiro suma por algum motivo 2 minutos, aguenta aí, bichinho Aguenta aí, Littlefoot Aí eu coloquei o dentinho no outro cercado aqui, tá É mais fácil acho que eu postar direto essa parte pra vocês Em vez de postar o que eu tava fazendo antes Acho que essa tá dando mais certo do que a outra Mas não sei A vida dele tá em 50% No máximo é se espalhar pro O outro bichinho que tá aqui Acho que é Zé O Zé só encarando Littlefoot Eu sei que a saúde dele tá baixa, mas eu já vou resolver isso, calma Só esperar a maldita pesquisa terminar aqui Vai me notificar aqui quando terminar de pesquisar Agora é só ir lá curar ele Vamos lá pilotar o veículo e vamos lá curar o nosso querido Littlefoot Não, não quebra o portão, meu querido Eita, quase curado Na cabeça agora pra dar sorte Boom, headshot Chegada iminente de um Metriancantossauro doente O que que é um Metriancantossauro, velho? Eu nem sei o que é isso Ele é um carnívoro? Eu não sei, velho Caraca, por favor, alguém me explica se ele é um carnívoro Antidades, dinossauros Eu não sei se ele é um doente Ah, vou colocar junto com o Ceratossauro aqui Seja o que der Eu tenho um negócio aqui pra fazer uma expedição de fósseis de carnívoro Então Vou pesquisar aqui o do Dilophosaurus O Dilophosaurus está de boa agora Tem floresta para ele Sei que sendo em bandos muito maiores que isso Mas por enquanto é o que eu tenho Eu tô com o máximo de contrato possível Quase atingindo ali os 100 mil de lucro por minuto Bom, aqui eu vou botar uma subestação Nesse negócio aqui Vou puxar aqui para o Centro Energia E agora eu vou liberar mais um Strutio Minimo Mais dois Para aumentar a população deles Aí eu vou conseguir atingir o lucro que eu preciso Então bonitinho De novo, dois contra caída Invenenamento por Sarambaya Esse aí eu já pesquisei Então venho aqui por ele Para de ficar doente Ai que bonitinho ele comendo Não sei como vira a câmera Deixa quieto Metriancantossal Não, eu vou pesquisar na internet Tá, ele é um carnívoro Tá, ele é um carnívoro Definitivamente ele é um carnívoro Então eu espero que ele não mate o Ceratossauro E eles consigam viver em harmonia Vamos colocar um negócio de alimentador aqui mais pra frente Por 300 mil? Que dor velho Tem que suportar o dinossauro Vai, seleciona o destino aqui pra dentro Que eu dou um negócio do carnívoro Caraca, mano Quem conta que é a doença agora? Ah, não, é porque ele tá chegando aqui Ofereço comida, ofereço água Eu já tenho isso Só espero que eles não se matem aqui Porque realmente eu gostaria de deixar ele vivo Ceratossauro tá aqui curioso Dentinho Deve ter um possível rival chegando pra ele Tá, então antes de mais nada Eu já tenho comida aqui pra você Não briguem por favor Pelo que eu estou vendo Essa é uma missão cumprida Põe aqui o negócio de carnívoro Eu acho que eles vão brigar Então eu vou sedar os dois aqui Eles vão querer brigar E a equipe vem aqui e cura ele Enquanto a gente seda os dois Porque senão eles vão começar a se matar lá Não dá pra deixar carnívoro De espécie diferente no mesmo lugar Mas eu tô ali Se tá aplicando sedativo Libera aqui o dinossauro Libera o outro Perdi na câmera Tá, um já tá sedado Boa também Vamos só jogar a cura nele aqui agora Serrou um bis parado Serrou de novo Cumprimos a missão da cura O E500 A equipe de pesquisa brava Já é disponível Onde que eu posso expandir um cercado Porque não dá pra deixar esses dois juntos O máximo é até aqui Então vamos fazer o seguinte Vou puxar uma cercada aqui Aqui Desporta ele pra cá Para retirar uma espécie Serotossauro E agora aqui a gente põe um negócio de carnívoro Pera aí Primeiro deixa eu ver a gente põe um negócio de observação aqui Descer aqui mesmo Descer aqui mesmo Transporte realizado Um negócio de carnívoro aqui Esca viva aqui Esca viva aqui Precisa montar visão né Então pera aí Vem aqui no meio da floresta Cabra Fóssil Isso aqui vende Isso aqui Estraia por favor Estraia também Vamos fazer outra expedição aí Porque Atacando terror Melhoria de espaço de inventário Isso aí dá pra fazer Vamos nesse aqui do Drakorex Caminho Só ligado aqui Qual vai ser o nome desse carinha aqui agora? Melistradinho Está confortável Eita Novo genoma viável Dilophosaurus Aí sim Deixa eu ver se eu consigo pegar mais algum contrato Dessa vez eu vou para a galera do entretenimento Tirar uma foto vale pelo menos 5 mil Ah, isso é fácil No negócio de fóssil né Melhoria de espaço de inventário Pronto Passão cumprida Eu sabia que você seria capaz Bom Digamos que eu suspeitava que você seria capaz Eu fazia alguma ideia E você conseguiu Então Parabéns por tudo Vamos pegar aqui o Envelhecimento cerebral Se a gente pesquisar Que extinto agressivo Os visitantes vão adorar se eu colocar isso em um carnívoro Agora pelo menos nosso dinheiro está bem alto Tem que dar nome para uma galera aqui Você vai ser o Zezé 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 Lelé Pronto Agora o que mais que a gente pode colocar aqui O Ruangossauro talvez Ele ainda não deu as caras no parque né Aparente a avaliação do Aquilossauro é melhor O que eu posso colocar com você Talvez só outro de você né Você está confortável também Tem pouco campo para você Espera ai Vamos tirar um pouco das suas árvores Opa Coloquei mais Desculpa ai E agora Bastante campo para você correr Aqui Vamos tirar um pouco dessas árvores aqui também Da visão né Você gosta de floresta mas não gosta de tanta Beleza Eu queria aumentar esse cercado que agora vai fazer direito o negócio né Então só deixa eu ver se está todo mundo desse lado aqui Aparentemente está Então eu vou fechar aqui Só para eu arrumar o cercado aqui do jeito que eu quero Eu montei correndo por causa do diplodocus e acabou ficando tudo torto Então eu venho para cá Então eu venho para cá O máximo possível aqui Na verdade não o máximo possível porque eu quero tentar botar um posto de observação do outro lado ali também Então aqui 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 O suficiente para passar o caminho Aqui vai ter outro ponto de observação Então vamos dar um espaço aqui 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 Pode voltar a fechar o caminho Esse aqui vai ser o maior cercado de herbívoros Nossa tem um mega espaço para cá ainda que eu posso usar Então eu não vou fazer ele tão grande agora não Vamos Já ir fechando o caminho aqui 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 Aí fecha aqui beleza Agora eles tem um belo espaço aí para aproveitar Demora isso aqui Aqui Deixa eu ver se eu pego mais um contrato dessa vez de entretenimento também Já dei uma olhada neste servicinho É bom você olhar também Ah esse aqui é muito ruim esse contrato É uma coisa decente Fósseis Aqui vende Extrai Extrai Expedição Vamos lá pegar mais Ceratossauro Vamos nessa aqui que tem um monte Eu preciso do corintossauro Mas nessa área aqui eu só posso colocar herbívoros Porque se eu colocar um carnívoro aqui mesmo que seja pequeno Vai dar ruim Então é melhor não fazer isso Mas daqui a pouco eu vou fazer um híbrido aí com Carnívoros e herbívoros Aqui eu vou colocar um negócio de melhoria de taxa de sucesso Porque eu vou fazer bastante dinossauro aqui então eu vou precisar que essa taxa de sucesso seja alta Então vamos lá Vamos fazer aqui um anquilossauro Outro anquilossauro Vou botar mais uma água nessa área aqui Assim eles não vão ter porque brigar Aqui vão colocar um negócio de herbívoros baixos Vamos aproveitar também e fazer o caminho aqui para onde eu vou colocar os negócios né Então aqui eu tenho um negócio que verifica nessa região aqui Eu preciso de um que olhe para cá que vai ficar aqui Deixa eu ver se vai caber Então acabe Então... peraí... estrada... A parte aberta é para dentro então é assim Coloco ele aqui Não quebrando nenhuma cerca fazendo isso Eu não sabia se dava para fazer Nem sabia se dava para fazer Para cá... aqui... Aqui vai ter outro negócio de visualização Quem tá sem energia? É... Eu vou fazer um negócio de visualização, daqui a pouco vai ter energia, calma Quase que não deu pra passar aqui, mas agora deu Agora vou colocar um aqui Acho que aqui fecha todos, 4 pontos de observação é o suficiente para os visitantes Vamos ver o que é estrada no negócio Entendi o que aconteceu Então clica daqui para cá Acho que agora foi Nossos pirossauros já estão livres Vamos colocar aqui Um negócio de herbívoros altos Nossa, é muito caro isso Vamos colocar um de baixo aqui Um aqui Eu não entendi porque o negócio está falando que não tem caminho aqui, se realmente tem o caminho Agora tem Ok, então aqui vai precisar de uma subestação Pode... Puxar energia daqui Outra subestação aqui Uma aqui Uma aqui Eu não quero puxar energia por dentro do cercado que vai ficar feio, então vamos fazer direito aqui Aqui, aqui Tudo com energia ou não Não está dando conta isso aqui né Precisa de mais Só digo o seguinte Contrato Aceito Um fóssil de montossauro é fácil Deixa eu botar uma expedição aqui Que acho que aquela já acabou Vou botar esse aqui de novo Que vem um monte E aí pode vir dar de montossauro Mais um fóssil de montossauro que já estão Então, o seu nome era bolinha né Que eu tinha colocado no outro parque Mas esse aqui vai ser espinhudo Vocês estão confortáveis Estão... O Diplodox não gosta de andar muito, ele só fica nessa região aqui mesmo Onde você está aí? Onde você está, ilustradinha? Onde você está, ilustradinha? Onde você está, ilustradinha? Vamos fazer aqui Só para abastecer essa região Nosso lucro está em 168 mil Está muito bom até Agora vamos fazer aqui O Juan Gossauro Vou fazer um par também dele Mas eu não posso fazer um par do Diplodox Porque eu não tenho um gene dele ainda Mas... Alguma hora a gente vai ter Vamos abrir o caminho daqui Possivelmente eu vou jogar direto Até eu terminar a ilha Aí depois eu só corto para vocês Então não estranho se não tiver introdução Em todo vídeo, tá? Eu vou tentar gravar direto Só talvez não seja o único vídeo Na real está faltando um poste aqui né gente Daqui para cá Então eu nem precisava dessa outra estação de energia Tira isso aqui Estregar o Idemiato Curitossal Estregar o Idemiato Terceratops Faz uma expedição agora Para cá Vamos lá tentar tirar foto Vamos lá tentar tirar foto Valendo 5 mil agora Vamos lá tentar tirar foto valendo 5 mil agora Ah, foi você que tirou essa foto, é? Foi, Guilherme Briggs Ah, foi você que tirou essa foto, é? Tá, então vamos libertar aqui o Rangossauro Continua assim e o céu vai ser o limite Um dinossaurinho novo aí para o parque Aparentemente ele é um parente do Stegossauro Pelo jeito que ele Parece E pelo rabo também Ah, o Rangossauro Ah, o Rangossauro Outro membro dos Stegossaurídeos É isso aí que eu falei A galera está adorando aqui essa parte dos herbivos Vamos lá para a divisão de Segurança que está abaixo Sugiro fortemente Que você considere aceitado Libera um Dilophossauro Com uma modificação de gestão robusta Ok Eu posso deixar essa área inteira Para grandes herbívoros E pequenos carnívoros E tirar o Zez daqui Para uma parte menor Acho que seria a coisa mais sensata a fazer Se eu colocar o Zez aqui Todos eles vão morrer com certeza Qual é o gênero que eu preciso de gestão robusta? Deixa eu ver se eu já pesquisei isso Eu só acho que eu não usei ainda Qual vai ser o nome de vocês? Qual vai ser o nome de vocês? O nome de vocês O nome de vocês Eu sou muito criativo para dar nome de dinossauros Eu sou muito criativo para dar nome de dinossauros Eu vou colocar outro abrigo de emergência Dessa vez aqui Nessa parte aqui Que talvez nem todos eles estejam Por perto do outro abrigo Quando eu colocar eles 60% de cobertura das estações de defesa contra tempestades nessa ilha Eu nem sei se eu tenho esse negócio para construir Deixa eu ver Estação de defesa contra tempestades Está ali Já está cobrindo tudo Vou colocar aqui Aí cobre o abrigo também Tempestade Abre todos os abrigos Eu queria botar outro abrigo aqui embaixo Mas o jogo não deixou Aí vai todo mundo morrer Aqui eu vou colocar? Me diz que sim Nossa, já fiquei com o negócio da tempestade Esses aqui nem escutaram o aviso Vai abrir o capro do almo O alimentador precisa ser reabastecido Vou pegar uma nova equipe da Guarda Floresta porque possivelmente vou precisar dela Vamos construir depois de muito tempo Segunda equipe, conserta aqui Ah é porque não coloquei um portão aqui, ai não consegui entrar Vou pegar aqui então E briga a grade daqui e aqui Agora você vem aqui e reabastece esse e esse Acho que não vai dar nada se eu libertar um Dilophosaurus aqui, vamos testar depois Vamos ver o Coritossauro agora saindo de sua jaula Ah é bonitinho vai Acho que isso aqui tem que libertar os visitantes né Pronto, pode sair Com esse animal, o Coritossauro, da pra ver o caos tomar conta Pense em todas as combinações e padrões que a vida experimenta a procura da estrutura perfeita Não tem a ver com sucesso A vida tem a ver com reestruturar as falhas Inúmeras vezes É um trabalho constante Isso nos inclui Não tem a ver com sucesso Eu não consigo pegar o fóssil do Edmontossauro Vamos tentar pegar mais um contrato aqui da segurança Temos um trabalhinho que pode ser do seu interesse Ah, isso não é fácil Pense sinceramente em libertar um Dilophosaurus Vamos ver, vai A gente tem que fazer experimentos para ver se dá certo Ih, coloquei outro Coritossauro sem querer Não, é um Dilophosaurus com o genoma da digestão do lagarto Digestão robusta Ok Acho que ele só vai matar os pequenos Ele não vai matar os grandes Vou colocar um alimentador só Que é o que eu consigo colocar no momento Vou colocar o da viva aqui mesmo Assim eles vão caçar esse aqui que está mais fraco Ao invés de pegar os herbívoros Vamos ver se vai dar certo Nem sei se vai dar certo isso Quanto está meu lucro aí? 179 mil Ótimo O Diplodogs aqui só dando um check Os visitantes Pesquisa O que eu posso colocar agora? O que eu posso colocar agora? Universidade da Recarga da Guarda Florestal 2.0 Precisão da Guarda Florestal 2.0 Vamos de precisão Precisão da unidade de contenção também é muito bom Porque não sei quando vai começar as coisas dar tudo errado no parque Porque a gente vai precisar ficar sedando os bichos o tempo inteiro Quando surgir outro contrato, já sei a quem recorrer Velocidade de escavação, centro de inspeções Só algumas pessoas seletas conseguem fazer este trabalho bem A divisão de segurança está dando este prêmio porque você é uma dessas pessoas E provou isso na Ilha Muerta Muito obrigado Expedição Alguma hora tem que virar de montossauro, não é possível Antes era tão fácil pegar o fóssil dele E aí, 90% Eu nem sei onde estão os herbívoros pequenos aqui, não dá nem para ver Mas quando tem só eles... Eita, quem é isso? Só o de baixo? Como assim? Desidratado Ah, eu esqueci de colocar água para você Foi mal, hein? Opa, deixa eu colocar água aqui em cima, então vai ser aqui não Tira essas árvores daqui Expandir mais esse rio aí Expandir mais esse rio aí Para ficar dentro Pronto Pronto, vai lá e você acaba de beber água Coritossauro, vamos lá, libera você aí Não coloquei o nome para você, você vai ser o... Galinho Você vai ser o Galinha Ele parece um Galo Falando um negócio aqui em cima Ele parece um Galo Você vai ser o Galo É agora a hora do teste verdadeiro Vamos ver o que vai acontecer aqui Eu acho que o Dilofossal não vai atacar os grandes Não tem como Isso aí me deu um susto a vez que eu vi isso no filme Eu sei que você não precisa provar mais nada a ninguém Mas o jeito como você deu conta de tudo foi impressionante Bom trabalho Incube libera e abrigue juntos de Lufossauro e Velociraptor Tem uma oportunidade única e desafiadora Mas vale um aviso A chapa pode esquentar De qualquer modo Ninguém disse que este trabalho seria limpo, não é? Você vai desenhar aqui Você aceita o desafio Muito bem, muito bem Esta tarefa testará suas habilidades e sua força de vontade Vamos montar uma situação em que veremos dinossauros competindo entre si Uma luta Como as que acontecem na natureza A sobreviver sido mais forte Ele matou algum pequenininho, né? Não, ele matou um colitossauro Não, aí não Não, aí esquece Você vai precisar incubar, desenvolver e abrigar dinossauros nesse cercado Estamos ultrapassando os limites aqui porque eu tenho essa sensação Criar as condições para que os animais entrem em conflito uns com os outros Usar o instinto primitivo deles De caçar e matar como testes para que exatamente? Aqui parece que tem o que caçar além deles mesmo Você vai ser o... Não, trauma... Infância Porque com certeza esse bicho me traumatizou Eu não sei qual que morreu ali, mas morreu algum Mas não é aqui, é no outro... Aqui Mais um Dracorex Beleza Este vai ser o... Este vai ser o... Este vai ser o Dorflex Porque a cabeça da cabeça, ela deve dar dor de cabeça Então... Dorflax ta ai para isso Não é patrocinado esse vídeo Mais expedições, vamos de novo pegar um Velociraptor Fósseis... Vendo isso aqui... Esse aqui também... Esse aqui também... E aí, falta muitos Velociraptor... 70% E aí, falta muitos Velociraptor... Vou botar outro Ceratossauro aqui... e vou transportar ele para o outro lado ali Preciso fotografar dois Um genoma viável... Velociraptor... 650.000 Para soltar um desse... Então vamos aguardar 200.000 de lucro por minuto... Agora está melhor do que antes... 50.000 E o fósseis de Montossauro... Ainda nada... Vou desistir desse contrato aqui... Porque não está dando certo... Pega com entretenimento aqui... Resta uma boa oportunidade... Para você mostrar seu valor... 300.000 de lucro... Vou pedir... Eu posso botar um Velociraptor agora... Posso... E ficar sem nada de dinheiro... O Velociraptor é mais caro que um Ceratossauro... Como? O Ceratossauro já está fazendo... Então não posso gastar esse dinheiro numa boa... É só libertar esse Ceratossauro... Pode ir incubando... Eu... Com esse Raptor... Vamos ver se a gente consegue... 50% de chance é pouco... O helicóptero... Eu venho aqui... Ceda ele... Vamos ver se ele começa a brigar com um bicho ali... Que está caído no chão... Direito... O equip de transporte... Pega esse Ceratossauro aqui... Pega esse Ceratossauro aqui... Joga ele no cercado do outro... As petições... Vamos continuar aqui no Velociraptor... Ok... Temos o primeiro Velociraptor para ser libertado aqui... Só que eu acho que vou tentar fazer o outro... Para ele não sair sozinho... E morrer... Já... Aí fica dois contra dois... Mas como a missão... Acho que a intenção é matar ele mesmo... Então... Vamos mandar... Essa você tirou de letra... Vamos ver se vai ter... O grito clássico do filme... Será? Vamos ver... É... O grito clássico do filme... Aí sim... Isso vai ser o... Velociraptor... Ih... Lá vai... Foi para isso que trabalhamos tanto... É hora de deixar os lutar... Precisamos garantir... Que todos ficarão a postos a partir de agora... Minha equipe está posicionada para observar esta interação... Este massacre você quer dizer? Você acredita na natureza... Doutor Malcom... Nós simplesmente a recriamos... Não... Você está manipulando... E o resultado das salvações... Não pode ser previsto... É desconhecido... Achei que gostasse de desconhecido... Doutor Malcom... Vamos prosseguir com o teste... O que é isso? Um anquilosauro... Escapou aqui... O que é isso? Um anquilosauro... Escapou aqui... O que é isso? É melhor luta... Um broscaptor... Um outro correu... Cuspidor e Vela começaram a brigar... Vigita grandes forte... Põe ele de volta... A cerca já está consertada... O que é que você ficou boladão... Não tem jeito... O velociraptor é sinistro, já botou dois para correr aqui Está quase botando o segundo Não, não, morreu Vamos tirar aqui o velociraptor do parque Garanta a briga e o cercado adequado Vou testemunhar o que aconteceu Teve sangue, não teve? Garras, dentes e rugidos não são a minha praia Esse aqui é um cercado adequado, já tem tudo Os meus serotossauros lá acho que não vão querer se matar Dentinho, dentão Vamos lá tirar uma foto de vocês Vamos lá Para frente Que circo quebrada onde? Que bicho Caraca, a galera está demais Nossa, o que eu estou fazendo Vai ser dessa galera, pelo amor de Deus Os bichos estão encabuados aqui Os bichos estão encabuados A gente vai ficar brigando com os outros A gente vai ficar brigando com os outros Mas não corre para dentro do cercado Por favor, corre para fora Vou pegar outra Vou pegar outra equipe Será que tem como? Não A gente vai ficar brigando com os outros Acerta esse anestesiador aí, pelo amor A cerca está consertada Agora Preciso mudar essa círculo Colocar uma melhora Acho que só tem que melhorar Na tecnologia Mas não dá para melhorar ela Sem ser por lá Agora Finalmente conseguiu O espécimo precisa ser retirado Enquanto a equipe vai lá tranquilizar a outra Ah, já tranquilizou? Tá Vamos lá finalmente tirar a foto do ceratossauri para a missão Vamos fazer isso até que deu ruim em tudo Fica na frente aí galera Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro ceratossauri? Cadê o outro ceratossauri? Espécimo sendo transportado A gente está aqui embaixo E sobe lá que eu preciso tirar fotos A Beringar está primeiro A Beringar está primeiro Só para esse carro aí Não A câmera man é a profissão mais Perigosa Aqui os dois A entrega foi fechada A entrega foi fechada A entrega foi fechada A entrega foi fechada Tá difícil esse piloto Será que ele detectou dois? Será que ele detectou dois? Aí Já tentei a fotografia como hobby Mas nunca consegui uma foto bonita assim Eu quero precisar da tecnologia Que me deixe cercado mais forte A verdade é que eu não poderia ter feito melhor Obrigado Mas não tem A aço pesado A cerca de aço pesado A cerca de aço pesado aceita mais impactos que as de aço leve Apareceu uma oferta para nós Não faça esperações Esse tiracossauro Não tem esse bicho, moça Vamos aqui Mas como que eu ponho a cerca de aço pesado? Viu que você me deixa para o normal? Ah, é aqui que mudou Tem a cerca letrificada O portão Tá, entendi Possivelmente eu devia ter feito a cerca de aço pesado Será que eu posso colocar em cima? Não Não Hum Hum Eu tava achando que alguém tava quebrando alguma coisa Mas esse bicho aqui tá demais hein Não velho Eu não quero pilotar o helicóptero Porque Eu acho que é só por causa da missão que ele tá assim Porque não é possível Tá demais esse bicho hein Tá demais esse bicho hein Tá quase sedado Tá quase sedado Eita que ele tá se divertindo aqui A galera aqui é muito vesga né Nossa, ainda tem outro lá Nossa Tarefa recebida Nem alimenta aqui dentro de vocês E vocês ficam causando O alimentador precisa ser reabastecido Qual deles? Seguindo para o alimentador agora Seguindo para o alimentador agora Um já foi, falta o outro Os processos judiciais estão me ferrando aqui gente Se não tomarem uma atitude logo Que essa missão aí Ia acabar de vez Esse aqui também precisa ser abastecido Pra essa cerca aqui eu vou deixar ela de Mas pesada É daqui que eles estão quebrando mais É daqui que eles estão quebrando mais Então Eu vou deixar ela de Espera Rápido, rápido, rápido Só despesar daqui Só pra ver se eles param de sacanagem Tem um monte de lugar sem energia Quebrou alguma coisa aqui Entrega concluída Tem um monte de lugar sem energia Quebrou alguma coisa aqui Entrega concluída Tinha uma estação aqui embaixo Que é essa Não entendi o que tinha acontecido Mas tudo bem Vocês quebraram o fio? Como? Agora tem cerca de asso pesado aqui Agora tem cerca de asso pesado aqui Boa sorte pra vocês quebrarem Tô colocando aonde Tô colocando aonde Deia aqui Tô colocando aonde Tá preso aí Se quando seu parque está à beira da falência Precisa arranjar dinheiro da forma que der Venda construções, fósseis e dinossauros desnecessários O que que eu vou fazer? Eu vou desconstruir isso aqui então Porque eu não vou fazer nenhum dinossauro por enquanto Se cercar daqui Não dá Não tem nenhum perigo ali Tá preso Tá nervoso Vai ficar batendo no negócio de novo Tem curiosidade Por que eles estão tão exaltados assim? É só por causa da missão mesmo Muito ódio nesse coraçãozinho meu querido Tô quase quebrando a cerca Vamos lá reparar antes que ele quebre Acho que é a última vez que ele vai fazer alguma coisa do tipo Agora Mas se não fosse essa cerca de asso pesado Ele já Estaria causando de novo A Célia está consertada, ainda não? A Célia está consertada, ainda não? A Célia está consertada, ainda não? Mãe